Olá, muito bom dia! Estamos aqui na Volpato na segunda-feira e esta segunda-feira é muito especial porque estamos entregando hoje o caminhão de prêmio para dois sortudos aqui em Caçador. É isso mesmo, estamos com a Rosane e o Michael que foram os ganhadores do caminhão de prêmio das lojas Volpato. Vamos falar um pouquinho com a Rosane aqui e saber dela o que ela tem a nos falar sobre esse momento tão especial. Fala aí, Rosane! Estou muito feliz de ter ganhado esse caminhão. No primeiro momento achei que não era verdade, mas depois quando cheguei aqui o senhor me falou, fiquei muito feliz, estou muito contente. Olha aí, que legal, né? E ela comprou apenas uma cadeirinha, gente, no valor de 700 reais mais o número da sorte e hoje está levando um caminhão de 10 mil reais em prêmios. É isso mesmo. Vamos falar com o Michael também, né? Aqui é rápido, curto e rasteiro porque nós temos muita festa hoje. Michael, nos fale um pouquinho também como é essa emoção de estar recebendo este grande prêmio. Eu acho que estou muito feliz, né? Por causa que precisava do seu loja para poder usar o trabalho, comprei ele. E foi... Estou muito feliz, né? De ser um sortudo que ganhou aí os prêmios da loja Volpato. E só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar e segundo vocês aí da loja que... É uma loja excelente, atende muito bem os clientes e meus parabéns para vocês. Olha aí, que legal, gente. Então façam como esses dois sortudos aqui, venham para a Volpato, comprem a Volpato, comprem o número da sorte, apenas R$ 4,99 e você vai estar concorrendo a este caminhão que é um sorteio por mês, no último sábado do mês, pela Loteria Federal. Então aproveite, venha. Lojas Volpato, bom, bonito e barato! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.